O primeiro jogo foi na sexta-feira no ginásio do SESI. A equipe patobranquense não tomou conhecimento do time do Londrina e foi superior em todos os tempos do jogo. Mostrou por que é pentacampeão paranaense e tem credencial para o EXA. Final do jogo, Pato 93 pontos, Londrina 56. No domingo à tarde, o Pato enfrentou o Clube Thalia de Curitiba e novamente foi superior durante o jogo todo com jogadas de 2 e 3 pontos. No final, Pato Basquete novamente em 93, Thalia 54. São seis equipes do paranaense, todos contra todos, ida e volta. Pato Basquete com duas vitórias arrancou bem rumo ao sexto título paranaense.